Música Glória a Deus, paz seja convosco, amém? Amém Feliz Natal A palavra do Senhor nos diz que um menino nasceu, um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E o nome do Senhor Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Hoje nós entendemos o real significado desse dia, do Natal Simboliza o nascimento de Jesus Porque nós não sabemos o dia certo Mas nós comemoramos esse dia como o nascimento do Senhor Jesus Então que seja dado a Ele toda honra, toda glória, toda adoração A palavra de Deus nos diz também que quando Jesus nasceu na manjedoura Os três reis magos foram lá e ofertaram a Ele o que eles tinham de melhor E hoje eu e você vamos ofertar ao Senhor Jesus aquilo que nós temos de melhor Que é a nossa adoração, o nosso amor, a nossa entrega, a nossa fidelidade Aquilo que nós temos no nosso coração Nós vamos entregar a Ele o que nós temos de melhor E hoje então nós vamos louvá-lo com o nosso coração agradecido Porque se Ele não tivesse nascido, Ele também não teria morrido Ele também não teria ressuscitado E não estaria na glória preparando tudo para mim e para você Então vamos louvar esse Jesus maravilhoso Com todo o nosso amor Vamos louvá-lo Agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e ainda fará Amém? Se coloque em pé no seu lugar Vamos adorar ao Rei dos Deis Porque Ele abriu mão de toda a sua glória Ele abriu mão lá da glória dEle Das riquezas celestiais Para vir aqui por amor de mim e por amor de você Então hoje vamos adorar ao grande Deus Vamos exaltá-lo com o nosso melhor Com o nosso coração Cheio de gratidão Cheio de fé De que Ele é o nosso Rei O nosso Redentor O nosso Senhor e Salvador Abre o mão da sua glória Semelhante a um homem Se esvaziou Seu puto ou não E a si mesmo se humilhou E como o Filho obedeceu Até a morte E morte de cruz Mas o grande é Deus Nosso Pai O exaltou Ele deu um nome Resolve todo o nome Do céu e da terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo o joelho Todo o joelho Se glória Abrará E toda língua Confessará Que Ele é o Senhor Jesus Nome sobre todo o nome Nome sobre todo o nome Aleluia Jesus Nome sobre todo o nome Nome sobre todo o nome Nome sobre todo o nome Seu nome é Maravilhoso conselheiro Seu nome é Maravilhoso conselheiro Seu forte Pai da eternidade 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 Ele é maravilhoso Ele é o Deus forte Que nós precisamos Ele é o príncipe Que nos traz a paz Aleluia O grande Deus O nosso Pai O exaltou Ele é o nome Resolva o todo nome O céu e a terra E de baixo da terra Ao nome de Jesus Todo joelho Resolva E toda língua Onde estará Que Ele é o Senhor Aleluia Jesus Nobre sobre todo o nome Nobre sobre todo o nome Jesus Nobre sobre todo o nome Nobre sobre todo o nome Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Teu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Ele é o nosso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia Ele é o nosso Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós buscamos, Ele é tudo o que nós trabalhamos em cada ano de amor. Ele é maravilhoso! Ele é lindo Aplauda Jesus Nós sabemos que o Senhor Ele é maravilhoso Mas muitas vezes a gente não consegue expressar Quão grande Ele é Muitas vezes é pouco as palavras As atitudes Pra agradecer Pra dizer o quanto nós o amamos O quanto nós somos gratos por aquilo Que Ele fez por nós Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Seus olhos vão ver Com esplendor de um Deus Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Temer com sua voz Temer com sua voz Qual grande é o meu Deus Cantarei Qual grande é o meu Deus E todos vão te ver Qual grande é o meu Deus O meu Deus Os gerações Ele é O teu cristal E as mãos O começo e o fim O começo e o fim Desse formam em um Filho, Espírito e Pai Poder e leão Poder e leão Poder e leão Calvão Calvão Navi É o meu Deus E todos vão te ver Calvão Contravão É o meu Deus Sobre todo o nome é o Seu O exílio de louvor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Ele é grande Adore o que eu sou O Todo-Poderoso Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Aleluia Shalom, amados Boa noite Amém Dia maravilhoso na presença do Senhor Aleluia Queremos que Deus tem coisas poderosas para realizar Amém? Amém Obrigado ao louvor Louvado seja o Senhor E vamos já entrar Na palavra do Senhor E eu achei tão interessante Eu não acredito em coincidência Eu acredito em jesucidência E quando a pastora Dani começou a ministrar E ela começou a falar sobre os reis magos E eu falei É Jesus, o Senhor prepara tudo e confirma tudo sempre Com um objetivo É edificação da tua igreja Fortalecimento do seu corpo Abra comigo Mateus capítulo 2, versículo 10 Vamos então falar sobre os reis magos? Ei, Jesus bonito Sabe, amados Nos últimos dias Eu tenho visto muito O Espírito Santo Confirmando coisas Através de pessoas Que não convivem Diariamente Que se vêem de vez em quando Até mesmo na igreja Porque de vez em quando Quando eu falo assim São poucas vezes na semana E às vezes é ver aqui no culto E às vezes não tem A convivência lá fora Depois No dia a dia Porque cada um tem seus afazeres E E é tão poderoso Ver Essas confirmações do Espírito Santo Esses dias O Espírito Santo tem me confirmado coisas E às vezes eu recebo uma mensagem Às vezes eu vejo uma postagem Eu falo Ah, Espírito Santo Como o Senhor é maravilhoso E hoje foi uma delas, né? Então, Mateus capítulo 2, versículo 10 Você que está em casa também Abre aí a sua Bíblia Acompanhe conosco Porque você também é bem-vindo aqui na live E vendo a estrela Regozijaram-se com grande júbilo Entrando na casa Eles viram um menino Com Maria, sua mãe E prostrando-se O adoraram E abriram seus Abriram seus Tesouros E ofertaram-lhe dando dádivas Ouro Incenso E mirra Amém Vamos aprender Sobre essa passagem Eu não me lembro de ter ministrado Sobre essa passagem na minha vida Não me lembro Mas vamos ouvir o Espírito Santo Querido Deus Amado Senhor Tu és digno de ser louvado Engrandecido e adorado E neste momento nós queremos ouvir a Tua voz Aprender contigo E saber que aquilo que o Senhor tem preparado É poderoso para nós Então abre as escrituras Espírito Santo Mais uma vez Hoje na Tua casa E continue abrindo as escrituras Todos os dias Venha Espírito Santo agindo Segundo o Teu querer E a Tua palavra Senhor abre o nosso entendimento Para compreender E o coração Para entender as escrituras E traga sobre nós Senhor A Tua palavra revelada Que os Teus anjos Ativados Recebam de Ti Ordem Dê ordem a eles Para que se movam aqui E se movam Na casa Ou no lugar Que a pessoa Essa pessoa está assistindo Nesta live Nesta noite Ou no outro dia Entra com a Sua providência E manifesta o Seu poder Em nome de Jesus Amém Amém amados Glória a Deus Pode se assentar Você que está aqui Eu quero Trazer uma Uma breve reflexão Sobre o nascimento de Jesus Sabemos que Jesus não nasceu nesse dia Sabemos que esse dia Infelizmente é um dia De Um dia religioso Que foi Estabelecido por uma Uma denominação Mas Sabemos que Jesus nasceu Há probabilidades de quando ele nasceu Que Apontam para Setembro, outubro Na festa dos tabernáculos Nessa época Mais ou menos Mas a Bíblia não diz a data Não Não foi Relevante Marcar essa data Por algum motivo Mas Deus tem estabelecido Coisas poderosas Olha tem um cabo aqui no chão Tá Mas Deus estabelece coisas tremendas Mostrando que O Filho de Deus nasceu O Filho de Deus O Filho de Deus veio através de Maria Concebida pelo Espírito Santo E esse Esse amor Revelado do Pai Para com a humanidade Que ele deixa registrada Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu Filho unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Talvez Um dos versículos Mais conhecidos De João 3,16 Sabemos que Jesus Veio Com um propósito Ele mesmo disse Eu vim para um propósito Eu vim cumprir um propósito E no momento que Jesus Nasce Chega Ali Três Sábios Alguns falam Reis magos Algumas traduções Dizem Reis magos Outros dizem Três sábios E eles eram Reis Sábios Ou seja Aqueles que buscavam Estudos Como Daniel Também era chamado De sábio E a palavra de Deus Dizem que eles vão Até o rei Herodes Que era o rei da época Procurando Um rei Que havia nascido Mas Eles procuraram No palácio Esse rei E esse rei Não estava no palácio E eles percebendo Que ali havia Uma trama Foram embora O rei disse Ah me diga onde ele está Para eu adorá-lo também Mas queria era matá-lo Então eles continuam Seguindo E eles seguem A estrela Que hoje é chamada De a estrela de Belém Eles seguem A estrela de Belém Que apareceu Agora há pouco tempo Né Essa estrela Dizem que é essa Não sabemos Como é que eles Vêm seguindo Essa estrela Porque eles Estudavam os astros Eles eram Astrônomos Sábios Estudavam as estrelas Tinha conhecimento De ciência E eles vieram do oriente Trazidos ali Pelo entendimento De que haveria O nascimento De um rei Que haveria O nascimento De um rei Do universo E de um messias Que salvaria Toda a humanidade Eles não eram Judeus Eles não eram Alguns Dão a probabilidade De onde eles eram Alguns falam que Um era da Pérsia Outros Outro fala que Um era da Índia Outro fala que Que um Veio da parte oriental O que nós sabemos É que eles eram Do oriente E a Pérsia Fica no oriente A Pérsia É aquele lugar Que Daniel Ficou preso Que nós conhecemos Como Dabilônia Que hoje é O Irã Como é que Esses homens Sabiam que Ia nascer um rei Porque eles Conheciam a profecia Do nascimento Do salvador E como é Que eles conheciam Essa profecia Nós entendemos Que Daniel Que viveu lá Naquela época Cativeiro Ele Estudou Estudioso Das escrituras Estudioso Das profecias Ele se tornou Líder Líder De todos Os sábios Daquela época Ele ensinou Isso Ele passou Essa mensagem Segundo Alguns estudiosos Eles dizem Que Daniel Passou Esse entendimento Aos outros Sábios Daquele lugar Até chegar A essa geração Destes sábios Que chegam Até o Senhor Jesus Eles encontram O Jesus A Bíblia Também Não diz O dia Não diz A data Como existe Uma data Aí Não existe Essa data Não há Relatos Da data Absolutamente Mas A Bíblia Diz Que eles Chegaram Eles encontraram Porque a estrela Guiou eles E a palavra De Deus Diz Que eles Entregaram Três ofertas Ouro, Incenso E mirra Eles colocaram Essas ofertas Ali diante De Jesus E adoraram E se prostraram Três homens Com toda uma comitiva Não eram judeus Mas se dobraram Diante Do Salvador Jesus Cristo Ali recém-nascido Ouro Tem uma Representatividade Extremamente importante O ouro É dado Para Os reis Então o ouro É entregue Ao rei Todo rei Que alguém Vai visitar Naquela época Era assim Ia visitar Levava-se muito Ouro Era o presente De reis Então Jesus Recebe ali Um presente De reis Livro de Mateus É o único livro Que fala Dos três sábios E o livro E o livro de Mateus É o livro Que ressalta Jesus Como rei O rei dos reis O senhor Dos senhores Aquele que foi morto Mas vive Aquele que teve na cruz Pregado Essa inscrição Essa inscrição Jesus O rei Dos judeus Jesus O rei Dos judeus Escrito em Hebraico Aramaico E grego Que era o inglês Naquela época E ele Ali recebe Este ouro Ainda bebê Entregue na mão Dos seus pais E esse ouro Ajudou Os seus pais A fugir Para o Egito Quando Herodes Quis matá-lo E matou Todas as crianças Todos os meninos Oi meu amor Essa é Essa é de plástico Tá bom? Para enfeitar Está enfeitando A mesa de Jesus É Está enfeitando A mesa de Jesus Né? E a palavra de Deus Diz que eles Tiveram recurso Para a fuga Para o Egito Mas Jesus Não recebeu Só isso Jesus recebe Algo ainda Também Bastante Importante Incenso Chamado Olíbano Olíbano Tudo junto Era um incenso De Sacerdotes Incenso De Sacerdotes Estava ali Entregando Além de rei Jesus Era sacerdote E a palavra de Deus Diz que ele É o nosso Subo Sacerdote Aquele que nos Levou Além do véu Com o véu Rasgado Ele nos Levou Além do véu Pelo Novo E vivo Caminho Pelo sangue Dele O sangue De Jesus Mas também Ele recebeu Algo poderoso A mirra A mirra A mirra Ela é dada Ao profeta O profeta Recebe A mirra E simbolicamente Representa Imortalidade Então Jesus Ele recebe O ouro De rei O incenso De sacerdote E a mirra De um imortal De um profeta Então ali Eles estavam Mostrando Que Jesus Estava sendo Reconhecido Como rei Sacerdote Profeta Messias O salvador De toda A humanidade Então Jesus Quando nasce Recebe Essas três Ofertas E essas Três Ofertas Vem Selando Quem ele é Vem Selando A sua Natureza De rei De sacerdote De profeta E aí o profeta Você liga Messias Ele vem Mostrando ali Através Dessa oferta Eles estão Firmando Isso Os sábios Vem Para firmar Isso Tem a Revelação Porque Alguém Ensinou A eles Que haveria De nascer Um rei Salvador E que ele Seria judeu E que Nasceria Em Israel E eles Vem Trazendo Esse Entendimento Que esse Rei Seria Sacerdote Que é Aquele Que intercede Por alguém Porque o Sacerdote Era aquele Que entrava No santo Dos santos Onde estava Aca da aliança Para Ser Mediador Então eles Estão Dizendo Ali Naquele Ato Nós Entendemos Que essa Criança Vai se Tornar Um Homem Vai se Tornar Um Rei E ele Vai ser O único Mediador O único Intercessor Sacerdote Através Da mirra Selando Ali A unção A unção Porque a mirra Se faz óleo Selando Então a unção De quem Nasceu Para Ser O Messias De quem Nasceu Para Ser O único E suficiente Salvador Então veja que Poderoso isso O ouro Presente de reis O incenso É a adoração O senhor é o nosso Sumo sacerdote Eu estou adorando ele Como sumo sacerdote E a mirra Refere-se a unção Tudo isso Representa Algo poderoso Deus Levantou Esses três Sábios Que eram reis Também príncipes Na sua Terra Na sua Nação Vieram de longe E adoraram Ao rei Dos reis Ao senhor Dos senhores Liberaram E confirmaram Através As suas ofertas E prepararam Aquilo que Deus havia Determinado Deixa eu falar Algo poderoso Para você Quando Jesus Nasceu O pai Enviou os três Sábios Para suprir Toda a necessidade Dele Naquele momento E depois Toda a sua vida Ele supriu A sua necessidade Trouxe provisão Em todas as áreas Da sua vida Deus tem a mesma Benção Para você Deus tem a mesma Benção Para você Eu nunca vi Na Bíblia Jesus clamando Pai estou com fome Cadê comida Pai não tenho roupa Para vestir Cadê a roupa Pai não tenho sandália Para pôr Cadê a sandália Todo momento Da vida Jesus Houve suprimento De alguma maneira E assim É conosco Se mantemos O nosso coração Entendendo que Jesus é rei O único rei Que Jesus é Sacerdote O sumo sacerdote Que Jesus é profeta O único Poderoso profeta Que tem poder De Messias Nós precisamos Deixar que Ele Receba Tudo Porque tudo Pertence a Ele Sem Ele Nada do que foi feito Se fez Ele nasceu sim Com um propósito E Ele cumpriu Esse propósito Para que toda A humanidade Pudesse ter vida E vida Eterna E esse propósito Traz a nós A manifestação Da glória De Deus Vamos lá em Isaías Capítulo 9 Tão conhecido Cantamos aqui Cantamos aqui Isaías 9 Versículo 2 O povo que caminhou Na escuridão Tem visto Uma grande luz Aqueles que habitam Na terra Da sombra Da morte Sobre eles A luz tem brilhado Versículo 6 Porque Para nós O menino É nascido Para nós O filho É dado E o governo Estará sobre o seu ombro E o seu nome Será chamado Maravilhoso Diga Maravilhoso Conselheiro O Deus O Deus Forte O Pai Da eternidade O príncipe Da paz E o aumento Do seu governo E paz Não haverá fim Sobre o trono De Davi E sobre o seu reino Para comandá-lo Estabelecê-lo Como julgamento E com justiça De agora em diante Para sempre O zelo Do Senhor Dos exércitos Realizará Isso E eu digo Já realizou Porque Jesus já veio Jesus Já Veio Amados Jesus Nasceu Em Lucas Capítulo 2 Versículo 11 Diz assim Olha que interessante Porque vos Nasceu neste dia Na cidade Davi Um salvador Que é Cristo O Senhor Ele nasceu Jesus nasceu Na cidade De Belém Por dois Motivos Aliás Três motivos Primeiro Para cumprir A profecia Que de Belém Nasceria o salvador Segundo motivo Que Belém Significa casa De pão E Jesus É o pão Que desceu Do céu Terceiro motivo Que é na cidade De Belém Naquela época Que se preparava Todos os cordeiros Para o sacrifício No tempo Então Jesus É o pão Do céu Mas Jesus É o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Quando O Senhor Preparou Todas as coisas Já no nascimento De Jesus Todo o suprimento Tudo o que eles Precisavam Até o dia Em que Jesus Entregou Sua vida O Senhor Também proveu A ressurreição Para ele Proveu A vida Eterna Para ele Porque Aquele Que foi gerado Sem pecado Sem pecado Morreu E por isso Sem pecado Ressuscitou E ele mostra Cada um de nós A sua bênção E a sua graça O que eu Tenho hoje A oferecer A esse Jesus Tenho ouro Tenho Incenso Tenho mirra Não trazemos Esses Vamos dizer assim Esses três elementos Não trazemos mais A igreja Mas nós trazemos De uma outra Forma Nós trazemos Através Da nossa adoração Do nosso louvor Da nossa gratidão Da nossa fidelidade Da nossa obediência Através Dos nossos dízimos Das nossas ofertas Através Através Do nosso trabalho Na casa dele Através Do nosso trabalho Na obra dele Quando nós falamos Do amor dele A outras pessoas Essa é a maneira De ofertarmos a Deus Em todos os sentidos Orando Buscando Vivendo De maneira Abençoada Para ser Benção Na vida Das pessoas Para liberar O amor E o poder De Deus O que eu tenho A oferecer Hoje O que eu posso Oferecer Aquele que é rei Aquele que é Sacerdote E aquele que é Profeta Hoje Nessa breve Palavra Para a gente Refletir O que eu posso Entregar a ele O que eu posso Colocar hoje Nas mãos dele No altar dele Porque quem nos Revela Que Jesus é rei É o Espírito Santo Quem nos Revela Que Jesus É sacerdote É o Espírito Santo Quem nos Revela Que Jesus É profeta É o Messias É o Espírito Santo E foi o Espírito Santo Que conduziu Aqueles homens Até o Senhor A Bíblia não diz O nome deles A Bíblia não fala Absolutamente Nada sobre eles Só que eles eram Reis E que eles eram Sábios Então Que possamos ser Sábios E que possamos Nos prostrar Como eles Eles se prostraram Diante Do Rei Sacerdote Profeta Nosso Messias Yeshua Ramashia Jesus O Messias Amém queridos Glória a Deus Vamos dar agora Ao Senhor Jesus O nosso presente Não importa o dia Que ele nasceu O importante É que ele nasceu Não importa O dia que Que ele veio ao mundo O que importa É que ele veio ao mundo Não importa Isso não é relevante Se não estava escrito Na Bíblia Mas sabemos Que ele veio E cabe a nós Agradecê-lo Cabe a nós Louvar ao Pai Por ter enviado O seu filho Por ter gerado O seu filho Para nos salvar Que Deus abençoe Você Abençoe Sua família E louvado seja Deus Pela vida de Maria Que disse A minha alma Engrandece Ao meu Deus O meu Senhor E o meu Salvador Ela se permitiu Se entregou E se deixou Ser instrumento Para que toda a humanidade Pudesse ser alcançada Quero conhecer Maria Lá na glória Na eternidade Quero conhecer Maria Quero agradecer Porque não foi fácil Ela ter gerado O Salvador Não foi fácil Mas ela reconheceu Que ele era o seu Salvador E eu reconheço Que aquele que foi gerado No ventre dela É o meu Salvador E grande é a manifestação E a presença de Deus Quando nós o buscamos Vamos adorá-lo Vamos entregar a ele Nossos dízimos Nossas ofertas Do provedor Depois nós vamos orar Por que? Porque agora nós vamos fazer Um ato de adoração E depois nós vamos fazer Um ato de louvor E engrandecer a Deus E orando Amém? Eu vou orar É sábio E adorá-lo O Senhor Jesus Adorá-lo Como ele realmente é Amém? Pode vir aqui a frente Fique desse lado Fazendo um favor Eu quero que Você que está assistindo Prepare também Fique aqui desse lado Amém? Vamos orar Querido Deus e amado Senhor Em nome do Senhor Jesus Nós consagramos a Ti Dízimos Oferta E a oferta do provedor Também entregamos a Ti Senhor Toda a nossa gratidão Toda a nossa vida Diante do Teu altar Em nome do Senhor Jesus Pedimos que a Tua palavra Venha sobre nós Recebe essa semente Recebe esta adoração Que estamos fazendo Diante de Ti Porque sabemos Ó Deus Que o Teu amor É poderoso Então assim Deus Com os dízimos O provedor E também a oferta Nós estamos dizendo Te adoramos Ó Rei Te adoramos Ó Senhor Sacerdote Sumo Sacerdote Te adoramos Ó Profeta Te adoramos Ó Messias Aleluia Em fidelidade Mais uma vez Diante de Ti Nós Te adoramos Amém Amém Obrigado. Obrigado. Eu também te abençoo em nome, Jesus. Benção dobrada para você. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor. Eu peço, ó Deus, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã que aqui estão, que vieram o Senhor trazer presentes. Como o Senhor, aqueles sábios também entregaram presentes a Ti. Ó Deus, te engrandecemos, que o Senhor tem cuidado de nós. Visita cada vida, cada coração, aqueles que estão assistindo agora. Que o Senhor mova o céu, mova a terra, a favor dos Teus filhos, Pai. Tu és o nosso maior presente, Senhor. Tu és o nosso maior presente. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor agora venha sobre nós e receba, Deus, a nossa vida no Teu altar. Como o nosso presente para Ti. A nossa vida em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Coloque a mão no Teu coração. Diga assim, Senhor Jesus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome. No livro da vida. Eu perdoo. E abençoo. Todos que têm me ofendido. Pai. Filho. Espírito Santo. Entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra. Para que eu possa viver contigo. Por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Eu quebro. Rejeito. Renego. Renuncio. E expulso da minha vida. Satanás e seus demônios. E desautorizo. Toda ação. De Satanás e seus demônios. Na minha vida. E na minha família. E eu ordeno. Bota e retirada. Para nunca mais voltar. E leve contigo. Todo o mal. Toda a doença. Toda a mentira. Todo o engano. Toda a miséria. Todo o espírito maligno. Que age em todas as áreas. Sai. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Me conduza. Nessa terra. Para agradar. Aquele que é rei. Aquele que é sacerdote. E aquele que é profeta. O meu Salvador. Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo. E Yeshua. O meu Senhor. E o meu Salvador. Oh glória a Deus. Amém. Eu vou me despedir de você. Que está em casa. Fique na graça. Na bênção. No poder. Que é no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E guarde todos os dias. Jesus nasceu sim. Ele nasceu. Para te salvar. Para salvar sua família. E todos aqueles. Que se aproximarem dele. Certamente. Ele. Não. Não virará as costas. Pelo contrário. Mas ele trará para si. Guarde sobre o teu coração. Firme o teu coração com Jesus. Porque ele. Certamente. Tem algo. Poderoso. E precioso. Para você. E para tua casa. Fique na graça. E na bênção. E no poder. Que é no nome de Jesus. Oh. Beijo no seu coração. Deus abençoe. Shalom, shalom.